No vídeo de hoje o Zap estava dormindo na nossa casa e nós preparamos uma armadilha para o Zap e isso aconteceu, assista até o final. Pai, tá conseguindo? Tá? Ai! Luiz! Bubonho! Meu pai! Zap! Zap! Meu pai! Luiz! Luiz! Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Tá acontecendo uma coisa muito estranha. A gente descobriu que o Zap tá dormindo lá no quartinho lá de baixo, galerinha. É verdade, galerinha. O Zap voltou a dormir aqui em casa. Sim, galerinha. Não é verdade, Luiz? Sim. E hoje nós tivemos uma ideia. Sim, galerinha. Galerinha, já é muito de noite, né, Luiz? Aham. E nós estamos aguardando o Zap chegar. Sim. Eu não sei se ele já chegou. Será, Luiz, que ele já chegou? Será que dá pra vir pela janela? Não sei. Vamos lá, vem. Galerinha, tá muito escuro, olha. Galerinha, é muito de noite. Já tá muito tarde. E nós estamos esperando o Zap chegar. Porque quando ele estiver dormindo, o que nós vamos fazer, Luiz? A gente vai tirar o sangue do Zap. Sim, galerinha. A gente vai tirar o sangue do Zap. Porque a gente precisa descobrir quem é o Zap. Verdade. Então vamos, Luiz. Vamos, vamos. Vamos, Luiz. Vem, vem. Luiz, você acha que ele já chegou? Não sei. A gente precisa ficar de olho, né? Verdade. Então vamos, vamos. Galerinha, a gente deixou a luz acesa, né, Luiz? Sim, galerinha. Luiz, vê se você vê alguma coisa. Não. A porta tá fechada, olha. Verdade. Você tá vendo? Tô. A porta tá fechada. Será que ele não vem hoje? Será? Não, mãe. Não sei. Vem, vamos. Vamos, vamos lá ver, então. A gente precisa ver o quarto dele. Verdade. Não é? Sim. Vê se tá aberto, vê se tá aberto o quarto. Não. Galerinha, não tem nada. Não tem ninguém. Você acha que o Zap não veio? Não sei. Será que ele tá aqui dentro, dormindo? Você acha que ele chegou e a gente não escutou? Não sei, mãe. Luiz, a gente precisa abrir a porta. Eu tô com sono. Olha, a gente precisa abrir a porta, mas eu não tô com coragem de abrir essa porta. Ah, mas eu tô, mãe. Eu quero saber quem é o Zap que fica entrando aqui. Tem certeza? Sim. Tá escuro aqui dentro. Tá escuro? Tá. Vai, Luiz. Eu tô ficando nervosa. Ai, eu também. Ai. Então é melhor a gente desistir. Não, mãe. Eu quero descobrir quem é o Zap. Eu também. A gente precisa descobrir quem é o Zap. Sim, mãe. Então abre, Luiz. Abre devagar. Abre devagar. A gente não pode fazer barulho. O que foi, Luiz? O Zap tá ali dentro, dormindo. É o quê? Olha ali, mãe. Luiz. Meu pai. Luiz. Olha, olha. É o Zap mesmo. Sim. Mãe, é a nossa hora. É a nossa hora. Calma, Luiz. Calma. É a nossa oportunidade de descobrir quem é o Zap. Sim. Aí a gente vai tirar o sangue dele e descobrir quem é ele. Sim, sim, sim. Então vamos. Ai, mãe. Mas e ele acordar? Luiz, mas se a gente não tentar, a gente não vai descobrir quem é o Zap. Ai, que verdade. É a nossa oportunidade. Tá bom, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ele está dormindo. Sim, sim, sim. Tá bom. É agora. Sim. Vai, Luizy. Que lindo. Vai. Tá conseguindo? Tá. Tá. Ai. Luizy. O boi. Meu pai. Zap. Zap. Meu pai. Luizy. 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 Ai, minha cabeça. Meu pai, tá tudo bem? De onde? Ai. Luizy. Caraca. O que aconteceu? Meu pai, o boi. O boi? Apareceu. Na janela. E foi ele que... Jogou esse travesseiro em você, Luizy. Caraca. Meu pai. Gente, o Zap e o boi vivem aprontando. Sim. Eles são muito esperto. Verdade. Luizy. Mas como o boi sabia? Ai, eu não sei. Será que ele estava vigiando a gente? Não sei. Porque o Zap e o boi não se desgrudam. Verdade. Luizy. Eu acho que ele deve... Será que enquanto o Zap estava dormindo ele estava vigiando a gente? Será? Será? Luizy. Será que eles revezam para ficar acordados? Luizy. Eles são muito mais espertos do que a gente. Verdade. Luizy. Ai. Galerinha, a gente já disse que o Zap e o boi não é mal. Sim, galerinha. Né, Luizy? Não é mal. O Zap e o boi não são pessoas mais. Eles fazem essas coisas porque eles querem ficar o quê, Luizy? Famosos, galerinha. E é por isso que ele vem aqui em casa, né, Luizy? Sim. Porque eles querem ficar... Exatamente. Mas eles não são uma pessoa mais. Eles não fazem maldade com ninguém, né, Luizy? Sim. Eles só aprontam. E a gente precisa descobrir quem é que fica aprontando com a gente. Verdade. Porque a gente nunca descobre como é que a pessoa dorme na nossa casa. Come. Come. E a gente não sabe quem é. Pois é, galerinha. Não é verdade, Luizy? Aham. Só que o Zap e o boi tá ficando muito esperto, Luizy. Sim. Meu pai, como eles sabiam que hoje a gente ia tirar o sangue dele. Ai, eu não sei. Se a gente tivesse conseguido tirar o sangue dele, Luizy, a gente ia descobrir quem era o Zap. Verdade. E a gente ia descobrir quem era o boi. Ai, que raiva. Luizy, a gente não sabe como ele consegue entrar aqui no condomínio. Ai, verdade. Será que é alguém conhecido? Será? Será? Será que é alguém da nossa família? Não sei. Luizy. Ai. Então, galerinha, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e me segue lá no meu Instagram. E já o mundo da Luizy. Só um beijo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.